Quatro Carros Coloridos Olá, Quatro Carros Coloridos! Hoje vocês podem se tornar construtores de verdade! Vocês querem? Então, coloquem os capacetes. Todos devem usá-los no canteiro de obras. Nós estamos construindo um novo bairro. Vocês querem ajudar? Nós construiremos uma grande garagem vermelha aqui. Para construí-la, os carros colocam os tijolos sobre a massa. Agora, vamos pintar a garagem. Perto da estrada, haverá belos canteiros de flores. O carro vermelho está plantando uma árvore. A garagem verde está quase pronta. Ficou linda! Agora, vamos remover o lixo. Carros Coloridos, querem dar uma mãozinha? Os caminhões levarão os sacos de lixo para o aterro. O novo bairro está pronto! Bem-vindos!